Agora a gente já está de volta, eu vou chamar o Gustavo Barbosa. E aí, Gustavo, mais alguma novidade aí pra gente? Pois é, essa semana uma coisa que aconteceu que foi bastante polêmica e repercutiu aí na mídia foi o caso do João Kleber, que ele agora está de volta na RedeTV fazendo o programa dele, aquele teste de fidelidade, aquele programa que o pessoal já conhecia mais ou menos o estilo do João Kleber. E ele agora fez uma polêmica dentro da emissora. Ele foi até o switcher da emissora, que é o local onde as pessoas selecionam as imagens, editam os programas que acontecem ao vivo, e ele invadiu o switcher do programa Bola Dividida, que é o novo programa aí do Silvio Luiz, e teria disparado os maiores desaforos contra o apresentador e teria brigado com ele e com o diretor. Então foi uma situação bastante polêmica que aconteceu aí essa semana na RedeTV, em conta de que o programa dele teria reduzido 25 minutos por causa do novo programa esportivo do Silvio Luiz. Depois no Twitter ele desmentiu a notícia, disse que ele realmente tinha tido um desentendimento no switcher com o diretor do programa, mas nada contra o Silvio Luiz. Ele apenas não tinha gostado que o Silvio não o cumprimentava quando chegava na emissora. Polêmico o João Kleber, né? Tanto dentro e fora do palco. É dele, né? Isso é dele. Polêmica é com ele e ele arrasa aí na polêmica. Com certeza. Mas alguma notícia, Gu? Ah, tem sim. Tem o... Falando aí em televisão, o Yudi, que é aquele... Lembra que ele começou pequenininho ali no Bom Dia e Companhia, fazendo programa infantil? Rodava a roleta pedindo Playstation para as crianças. Então, agora ele cresceu e ele acabou pedindo demissão do SBT. Depois de nove anos comandando programas infantis e participando das produções da casa, ele teria pedido demissão porque, segundo informações, ele estaria com o nome confirmado na lista da Fazenda. A gente já trouxe uma lista aqui, essa lista cada vez ganha mais nomes. Daqui a pouco tem um outro nome que eu vou contar para você que também teria aí admitido para alguns amigos que já estaria dentro da casa. Vamos saber daqui a pouquinho. Nossa, daqui a pouco a Fazenda vai ter que... vai ter gente... vai ter três grupos na Fazenda. Vão ser 25 participantes. Todo mundo que fala vai para a Fazenda Força. Vão ser 25 participantes no total. Imagina, vai ter três cenários dentro da Fazenda. Com certeza. Alguns vão dormir na casa principal, outros no celeiro e outros lá numa das partes lá, no siqueiro, na parte do... Vocês vão ter que dormir daqui a pouco. É. Nem peixe. Gustavo, obrigada. Vou conversar agora com a doutora Aga e a gente volta a conversar daqui a pouco. Doutora Aga, tudo bom? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber a senhora aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre um projeto que a doutora está iniciando agora. Ah, pois é, né, Patrícia. Eu faço parte do Conselho de Saúde de Navegantes e sempre tive também a intenção e sempre estou voltada para ajudar, né? E eu percebo que, embora as secretarias de saúde e o SUS, o próprio a nível federal, estadual, o quanto eles realmente, o quanto o serviço é bom, o quanto eles realmente fazem, né? Porque o brasileiro não sabe ainda que ele tem tudo isso de graça que não vai ter em outros lugares do mundo, né? E, então, eu resolvi, eles querem humanizar o SUS, dar um atendimento melhor para o usuário, fazer com que o usuário venha mais, mas é como se fosse uma mágica para acontecer. E mudar a cultura de uma região, de um povo, é muito difícil. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que batalhar. E é uma coisa que não está sendo feita. Então, através do Instituto Transforma, sou presidente dessa ONG, nós estamos começando a programar, a planejar, fazer um pré-projeto de como é que nós vamos à comunidade, para que a comunidade possa realmente usar o SUS como ele merece. Porque o que eu vejo também, quando eu vou às reuniões, e muitas vezes me paro no meio da rua, as pessoas, elas querem emergência. Então, eu procuro uma secretária, coordenadora, o tio, quem trabalha na prefeitura ou na saúde, para ajudar alguém que está muito doente. Só que essa pessoa está muito doente, e para que o SUS atenda ela, você tem que passar por uma, você tem que passar por um atendimento, um protocolo, tudo que tem que ser feito. Mesmo porque senão vai ser apenas um atendimento de emergência. Exatamente. Não vai resolver o problema da pessoa. E, principal, a pessoa tem que saber que quem cuida na emergência deve ser ela, porque se ela não tiver uma boa saúde, não vai adiantar. Então, eu noto assim, que as pessoas fumam, comem, bebem, não tenho nada contra isso, mas, enfim, acham que são imortais, que nada vai acontecer. E só depois, quando tudo já tiver, quando você já está com o teu triglicerídeo alto, colesterol, o teu colesterol entupindo todas as tuas artérias, e o seu pobre do teu coração já não aguenta mais, aí você vai e, realmente, você não vai conseguir esse atendimento que você gostaria de ter. E o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa mesmo, pessoal, é mudar da profilaxia para prevenção. E, em junho, me parece... O que é a profilaxia, para quem não sabe, doutora? A profilaxia é, em vez de você ir na emergência, você, por exemplo... Prevenir? Se prevenir. Você já foi ao teu posto de saúde lá? Eu até desafio alguém chegar ao posto de saúde e chegar para o médico, o que a senhora tem? Eu não tenho nada, eu só vim aqui para verificar a minha saúde. Isso é quase impossível, não é? Não, não, é impossível, eu acho que o médico vai achar um pouco estranho, mas é isso que tem que acontecer. Deveria acontecer, claro. Vamos dizer assim, a prevenção, para cada doença que acontece, ela poderia perfeitamente não acontecer, o SUS, o governo não gastaria tanto, os planos de saúde não gastariam se eles investissem mais em prevenção. E saúde preventiva também, a gente tem que perceber isso, não tem nada a ver com medicina preventiva. Ou seja, o médico consegue fazer uma medicina preventiva, mas a saúde preventiva, cuidar disso, eu acho que engloba mais do que a medicina, mas é uma coisa que temos que estar chamando o povo para fazer isso. Agora, é muito difícil, eu acho que é um projeto bastante ousado, mas eu pretendo começar bem com uma pequena comunidade e ver o que vai acontecer com isso. Legal. Nossa, parabéns. Eu acredito nas pessoas e eu acredito que as pessoas estão tão desacreditadas atualmente do governo, da saúde e do jeito que são tratados, quer ver, diz respeito ao funcionário público da cadeia, não é isso que se escreve assim? Que horror, em vez de dizer, olha, você aqui é bem-vindo, porque na verdade eu sou teu patrão, sou teu funcionário. Porque todo mundo, a pessoa mais pobre, mesmo que não pague imposto, está pagando imposto para cada coisa que está comprando. Então, eu acho isso super importante a pessoa também saber, ter uma autoestima melhor. O brasileiro, ele é super interessante, o brasileiro, ele adora mexer naquilo que fede, sabe? Nossa, ele faz o espalhafato, porque tudo não presta, porque isso, porque aquilo, nós temos tanta... Mas não tem espaço para contar as coisas boas, nem espaço para fazer as coisas boas. Por acaso, eu tenho o prazer, o privilégio de morar tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que meu marido é americano. Mas ele optou para vir para cá e a gente agora está aqui de novo. Nos Estados Unidos, vocês acham que é aquela maravilha que vocês veem tudo? Não, mas uma coisa o americano tem que nós não temos aqui, que é autoestima, saber que nós somos capazes, que nós somos melhores, que nós podemos fazer coisas. Isso nós não sabemos fazer. Incrível, nós adoramos assim, sabe? Ir naquelas coisas horrorosas e tudo, né? E o americano não. O que tiver de sujeiro, o que tiver feio, a gente não mostra para o mundo, vamos mostrar coisa boa. Legal. Então, eu acho que isso também faz parte da cultura, que nós também precisamos aprender a ter autoestima, a gostar de ser brasileiro, apesar de todas as coisas. Se bem que o nosso desembargador do Supremo Tribunal, ele já está fazendo com que a gente se goste um pouquinho mais, né? O ministro Barbosa, né? Doutora, a gente falou, a gente conversando fora do programa, a questão que a doutora falou para mim, que a gente tem que ter noção, a gente deveria ter noção de que a inteligência e a emoção podem mudar a vida da gente. Fala um pouquinho sobre isso. A inteligência emocional, né? Isso. Educação emocional também é uma coisa, essa é a minha especialidade, eu trabalho nisso, né? Eu sou psicoterapeuta e psicóloga e as pessoas, hoje em dia, na verdade, quando você falha e quando você não tem sucesso, não é pela tua parte técnica, por aquilo que você aprendeu na escola, não. É justamente porque você não sabe o que fazer com a tua emoção, né? Ou seja, hoje em dia, as pessoas com alto grau de inteligência emocional, elas são mais, têm mais sucesso, né? Do que aquelas pessoas que não lidam com isso bem, né? Então, vamos dizer, para que você entenda um pouco melhor, quantos anos você gasta? Qual é a média que a gente gasta para aprender a letra A? Para a gente aprender a ler e escrever. São, no mínimo, três anos, diariamente, com o tutor do lado, com o educador, com o professor, né? Você aprende a contar, você vai fazer vestibular, você tem uma função técnica e isso tudo bem. Agora, me diz uma coisa, quanto tempo você gastou em abraçar bem? Quanto tempo você gastou em beijar, em tocar uma pessoa? Nós não aprendemos isso. Se a gente vai tocar, normalmente, o toque, ele se refere à sexualidade, quer dizer, que nós nem sabemos interagir com um toque que não nos leve para isso, né? E, na verdade, você vê que as pessoas que têm sucesso são aquelas que sabem lidar com todas as emoções. Nós vamos ver que as emoções que são reprimidas na família são emoções, justamente, que vão te faltar quando você está no seu trabalho, quando você convive em grupo, né? E as emoções que mais, naquelas que nós mais, nos falta o treino e nos falta a capacidade de aguentar são a tristeza, a raiva, que são emoções que nós não queremos. São emoções que todo mundo condena, que é feio, que é pecado, não se deve fazer. E, no entanto, por mais que a gente eduque o lado bom, por que tem tanta violência? Por que tem tanta gente desesperada? Por que tem tanta gente em depressão? Crianças cada vez mais novas já com essa tendência à depressão, né? Porque, na verdade, não nos foi ensinado a lidar com as emoções, com a energia forte, né? Porque a raiva requer uma energia muito forte, né? Tristeza. Você mostrar com a vulnerabilidade é uma coisa bastante difícil. Homem não pode chorar. Nós não podemos mostrar vulnerabilidade. E a inteligência emocional, ela, na verdade, te ensina a você se autoconhecer, a você discriminar as emoções, a você saber o que você está sentindo e te dar várias opções para você lidar com essa emoção, né? Porque a emoção, você não manda nela. A emoção é irracional. Mas saber a decisão do que fazer com essa emoção é decisão sempre da gente. Nossa, doutora, muito legal. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, doutora. Eu gosto muito. Se você deixar eu falar, eu vou falando, falando, falando. Com certeza a gente vai trazer a doutora mais vezes aqui. A gente vai conversar mais sobre esse assunto e também sobre assuntos mais específicos. Eu conversei com a doutora, a gente vai, quem sabe, estar aí trazendo assuntos mais focados, né? Como assuntos que muitas vezes deixam as pessoas curiosas mesmo, querem saber mais, como depressão, síndrome do pânico, como lidar com a tristeza, com a perda, né? Isso. O que os pais podem fazer para orientar os filhos? Como lidar com isso desde cedo? Como você pode ajudar teu filho a ser produtivo e feliz desde agora? Ótimo, doutora. A gente vai falar, sim, sobre esses assuntos, né? A gente vai trazer a doutora mais vezes, com certeza. Deixa o contato da doutora para quem tem em casa, quem quiser saber um pouquinho mais, quem gostou do assunto e quiser entrar em contato com a doutora. Então, tá bom. Olha, meu consultório, ele fica na rua 501, no centro, em Balneário Camboriú, naquela rua bem frente ao Shopping Atlântico, né? Número 55, na Dermoclin, né? E o telefone lá é 3366-3748. Eu tenho que ler porque eu esqueço. Não, fica tranquila, doutora. Se você, de casa, gostou do nosso bate-papo aqui, quer saber um pouquinho mais, quer conhecer mais o trabalho da doutora e também saber um pouco mais sobre esse assunto e outros, fica à vontade aí para entrar em contato com ela. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para aprender a fazer biscuit. É rapidinho, não saia daí.